Agora sim, aqui dali é o Everson, o Sr. Percy Lay, opa, quase que quer me guitarra aqui, mano, o Sr. Jefferson, e esse sou eu. Mas a gente edita isso aqui, corta essas babugeiras que eu mostro, só pra... Opa, que beleza, hein? Os caras não enchendo do tripé aqui, isso. O que é isso? Muito bem. 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 Muito bem.